Chegou a hora de começar o trabalho. Primeiro eu vou começar tirando o telhado desse garpão velho aqui, ó. Ó meus amigos, até aqui, ó, é um telhado grosso, ó. Daqui pra cá é um telhado fininho. Então esse telhado fininho aqui é muito velho, ó. Não adianta nem guardar, então eu já vou quebrar tudo ele a hora que eu vou começar a tirar. E vou começar a tirar por aqui, ó. Que daí fica mais fácil eu descobrir aqui. Senão não tem como ir por cima. É muito perigoso isso aqui, tá? É, ó, só tem um caibo no meio aqui. Então vamos tentar desmontar isso aqui. E aí meus amigos, tem que começar a fazer um buraco lá, ó. Pra começar, tentar descobrir ali, senão eu não vou conseguir. Ó meus amigos, ó, tá derrubando o telhado aqui também, ó. Já vou pisando em cima e vai moendo tudo. Pra ficar bem pequenininho. Eu não tenho onde guardar isso aí, né. O telhado grosso eu vou aproveitar, ó, fininho. Vou botar tudo fora. E aí meus amigos, acredita que tinha quatro camadas de folha? Ó, uma, duas, três, quatro. Tinha quatro camadas de folha. Agora que eu me lembrei. Que uma vez eu tinha um telhado sobrando, ele coloquei em cima, porque tá agotelhando aqui o arpão. Quatro folhas, uma em cima da outra aqui. Parte fácil, tá pronto. Agora falta a parte mais difícil, que é tirar o telhado. Tirar o telhado grosso. Aí meus amigos, eu queria dizer pra vocês, ó. Se alguém me ligar, daí o telefone vai bloquear. Daí vai ficar o vídeo parte 1, tá? Ó só meus amigos, ó. Essa folha de brasilita aqui é 3,05 metros. Ó o jeito que eu fiz pra conseguir baixar ela sozinha. Ó, eu peguei ela, coloquei em cima do outro telhado. E agora eu vou pegar com as mãos aqui e vou baixar aqui em cima, pra conseguir levar ela pra cima. Aí meus amigos, ó. Baixei ela aqui, ó. Agora eu vou levar ela ali pra cima. Não tem como eu filmar e puxar na mesma hora, porque não dá, né? Eu não consigo. Tô sozinho aqui. Dá uma olhada nessa folhinha aqui, amigo, ó. 3,05 metros. 6 milímetros. Descoberta a obra, meu amigo. Dá uma olhada aí, ó. Agora, próximo passo. E meus amigos, o próximo passo agora é derrubar as paredes. Aí você me acompanha aí nos vídeos, que daqui a pouco eu faço mais um vídeo aí, quando não tiver mais nada de parede, daquele jeito ali, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tudo isso vai derrubar, então daqui a pouco já cai tudo. Então é isso aí, amigo. Até depois. Valeu. E aí